Que que é isso? Ai, moleque, ai! Fala, galera, aqui é o Mike junto com o Peck pra jogar um jogo muito legal, né, moço? Isso, aqui vai o Peck e o jogo é muito doido, Mike. O jogo onde você controla o meu sonho, uma privada, galera. O meu sonho é uma privada, galera. Uma galinha dentro de uma privada. Esse jogo aqui, galera, é muito louco. Ele parece muito, moço, com Happy Wheels. Então, se você gosta dos Happy Wheels, já vamos deixar o bala lá no like nesse vídeo e vamos se inscrever no canal. E esse jogo, moço, é um jogo do PewDiePie, sabia? Olha que da hora, galera, que pra quem não sabe é o maior youtuber do Planeta Terra Brasil. Quer dizer, o Planeta Terra Moura, cara. Que é um jogo que a gente gosta demais, né, e o Peck somos opcionados por ele. E, moço, esse jogo é muito divertido, vamos fazer aqui pra vocês. Vamos lá. Ok, e como que funciona, moço? Você é uma galinha pilotando uma privada e que o seu objetivo é passar por obstáculos e chegar até o final da fase. Exatamente, galera. É tipo o Happy Wheels, pra quem já viu. Então, eu tenho que ser bala aqui. Eu tenho várias habilidades que eu posso utilizar com a minha galinha. Eu posso sair da privada e tudo mais. Com a sua galinha não, moço. Com a sua privada. Posso soltar esse nitro aqui, ó, com a minha privada. Será que ele caga pra soltar o nitro? Que daí tiver muita força no vaso? É, se for ver, tipo, o nitro é meio que, tipo, é o encanamento ali da privada. Então, quanto mais a galinha cagar, mais ela é nitro. Nossa, que bizarro, né? Caraca, moço. Que que é isso? Eita! Ai, me tiraram o carro! Que que é isso? Eita! Fui lançado e vou ter meu carro. Vamos embora, galera. Ó, esses níveis são tão fáceis, porque são os primeiros níveis. São os primeiros, não faz assim. Depois a gente vai pros criados pela comunidade, moço. Ai, meu Deus. Não faz que eu caí ali, que são os níveis mais difíceis, galera. Vamos lá, que esse jogo é muito legal. Já vamos descer seu bala, ai, fi. Tem medo não! Bora! Opa, tinha um secreto ali, hein? Tinha um secreto ali, hein? Tinha um secreto ali, olha lá, essa interrogação da Temina. O que tem aqui? Se tem uma interrogação, eu vou pro lugar. Pode ser em qualquer lugar. Se tem uma interrogação no banheiro, ou em algum lugar, eu tenho que ir pra esse lugar. No banheiro você já tá, mas que seu banheiro é móvel, fi. É verdade. Meu sonho, galera, é você poder cagar onde você quiser, eu tô brincando. Caraca! Cagada! Sabe que eu depintei uma privada aqui pra minha cadeira, né? Dei o Gabs 20, galera, enquanto eu utilizo o banheiro aqui. Meu Deus, é mentira isso. Ai, quase que eu bati. Vou marco, vou marco. Ai, eu saí da minha galinha! Apertei sem querer! Ai, meu Deus. Ai, não, aí você tá... Aí você cagou, né, moço? Literalmente. Ai, fi. Quem gosta de GTA, eu saio do carro e entro de novo. Ai, meu Deus. Olha, saiu do carro e entrou mesmo. Vambora, galinha! Vrum! Backflip! Ai, que... Backflip, eu tô aqui na beirada do seu Jorge. Ai, seu Jorge! Terminou! O que a gente faz aí? Não, sua... Ai, morreu. Ó, vamos lá, galera. A gente tem que pegar a velocidade e pular aquela parte ali. Vrum! Nossa, eu consegui, moleque! Boa! Boa, 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 boa. Vamos lá. Passar aqui. Boa! Olha a cara da galinha de Braba. Braba não, tá feliz. É que aventura é essa. Meu Deus do céu. Ó, você viu? Boa, Marquinhos. Ai, tem uma mina ali. Peraí que tem uma mina. Tá vendo? Ai, caraca. Sim, tô vendo. Vou pular as minas. Nossa! Que que é isso? Ai, maluco! Ai! Muito bom, mano. Muito legal o jogo, galera. Muito divertido. Lembrando, tá gostando, galera? Joguinho no vídeo. Não é inscrito. Meu! Se inscreve. Se é doido, filho. Se é doido, se é doido. Se inscreve. Se é louco, se é louco. Tem medo de mina, não? Ai, mas agora eu tô de roda. Mas o que tá a pé? Pra quem é de roda? Vai igual a moto. Aqui, ó. A moto só tem duas rodas. Mas as rodas não ficam nesse... Meu Deus. Voltou! Você não pode matar. Vamos esperar. Não pode matar a galinha, não. Um, dois, três, quatro. Aí, boa! Vou pegar o checkpoint e voltar com a minha roda aqui, ó. Boa, pegamos. Boa, moço. Ó, tem espinho no teto. Cuidado ali, ó. Tem medo, não. Que vai na doida. Que vai na doida. Pode ser na doida, Peck? Vai na doida. O segredo é ir sem parar, galera. Você não pode pensar, não. Quase que eu fui assado de galinha. Meu Deus. Ai, assou! Eu fui assado de galinha. Meu Deus. Pula lá. Eu errabo a galinha. Nem sabia que isso era possível. Eu fiquei só carrada. Ué, desde quando dá pra fazer isso? Caraca! Nem sabia. Ela pulou o mapa. Nossa, virou um pedaço de frango queimado, Peck. Não, Mike. A gente... Não! Mas eu ganhei. Mas eu ganhei. Virei um pedaço de frango. Caraca! Galera, olha o que eu... Não. A gente dirigiu uma privada que explodiu. A gente virou uma galinha com duas rodas que no final virou um frango frito. Frangassado, né, Rael? Olha, eu vi de preguiça. Ele tá todo preguiçoso. Não, mas a gente tem que entrar no teu personagem. Tem que ficar com a preguiça também. Tanta preguiça. Ué, o que eu tenho que fazer aqui? Que voz é essa de preguiça? Não sei, irmão. Não sei, irmão. Mas eu vou liberar um chapéu. Olha! Olha, Mike! Caraca! Aê! Conseguimos, galera. Ganhamos um chapéu aqui pra colocar no nosso bicho preguiça. Nosso bicho preguiça. Exatamente. E o chapéu, Mike, obviamente é uma bota, galera. Porque quem nunca... Moço, eu vou até botar de chapéu. Você tem um chapéu de bota, Mike? Botei um tênis aqui na minha cabeça. Você botou um tênis? Chapéu de bota. É, mesma coisa. Chapéu de bota. Olha o chapéu! Ok. Botona feita. Caraca, é uma botona mesmo, galera. Uma botona. Bora, galera. Pega, sei que eu vou louco ou vou normal, assim? Não, vai, vai, vai. Vai daquele jeito preguiça, né? Tô brincando. Precisa questão. Vai doidão. Então é um doido. Moço, será que se a preguiça pegar fogo, ela vira uma preguiça frita? Nossa, boa pergunta. Preguiça assada, né? Moço, eu não sei como pega fogo. Nitra! Ai! Nitra! Vai, vai! Que preguiça! Ah, tem um negócio aqui, ó. Ah, tá. A gente esperava pra morrer. É, tinha um negócio que marcha. Vambora, vambora. Vambora, peguiça. Ó, backflip. Não foi um frontflip? Sei lá qual flip. Foi, peck. Eu sei que é o frito da loucura. Vamos pegar fogo. Espera aí, isso é bomba, não é? Tem um fogo aqui, ó. Vamos pegar fogo, galera. Olha a ideia. Olha a ideia que a gente tem. Vem, capo! Pegou fogo. Aí, pegou. Pegou fogo. Explodiu. Nossa. Você tem como pegar a roda. Vambora. Vamos só com a roda. Espera, eu não tô pegando fogo, não. Você acha que a preguiça não pegou fogo? Aê, eu tô pegando fogo. É, a roda que pegou fogo. Aí, você tá pegando fogo, agora. Pega tudo fogo. É a roda, é a preguiça, é tudo. Até eu tô pegando fogo. Vambora. Vamos ver o que vai acontecer com a preguiça. Ué? O chapéu se foi. O chapéu se foi. Meu Deus. Que que é isso? A preguiça virou uma caixinha de comida, Mike. É, virou uma caixinha de ramen. São aquelas comidas de chinesa, né? É. Irlandesa, sei lá, né? Olha, pera aí. Vamos voltar. Você quer que eu termine o mapa assim? Vamos ver. Vamos ver se você consegue, né? Se você não conseguir, a gente... Nossa, isso é uma mina, não é não? Tem medo de mina, não. Olha isso. Vamos embora, vamos embora, galera. Viramos ramen. Nossa, cada animal é... Cada animal é um bicho, será? Que virou um animal. Então, eu acho que sim, moço. Seria muito legal pra gente ver conhecê-los, mas tem milhares de animais. Tem, obviamente, que animais falam muitas fases, né, moço? Olha, que é isso? Olha, tem um chapéu no... Olha, um animal no peixe no pô, moço. Ah, um personagem novo, que é tipo aquele peixe que é feio pudo, né? Vou batermos aí. Tem que liberar esses bag... Negócios aí, esses bagui. Esses negócios. Nossa. Fih, eu sou bom pegar a sopa. Bala, terminei esse nível, galera. Liberamos o personagem. Ganhamos o chapéu. Agora vamos pro nível, moço. Criado pela comunidade, que esses aí é difícil, viu? Ixi, eu quero ver. Então vamos lá, mas vamos com pouca, né, moço? Vamos com pouca, que é o personagem. Vamos lá, moço. Bora lá. Galera, agora a gente vai ter que fugir da prisão no mapa criado pela comunidade. Vamos fugir dessa prisão. Caraca, moço. Muita hora esse mapa. Já começou legal, hein? Né? E o pouca tem o chapéu progumotivo na boca. Nossa! Olha a polícia! Eu tenho que desviar dos lasers, porque quando o laser pega... O laser, essas luzes meio que... Ativa o sistema de armadilha. Aí pega o sistema de armadilha que foi ativado. Sim, moço, mas você tem que fugir da prisão. Faz todo sentido, que legal. Nossa, que da hora. Nossa, difícil subir essa escada. É, então. Ah, é que o pneu seu tá zoado, tá vendo? Tá furado, né? Que negócio meio que furar o pneu. Precisa de pneu, não. Quem precisa de pneu hoje em dia? Ai, vai furar com esse espinho. Nossa, quase que deu na cagada. Nossa, quase. Ó, vamos voltar aqui, galera, pra voltar o nosso pneu. Caraca, cagada. Aí que tá, pega que se lembra que no Happy Wheels o cara já era cagado, né? Cagado não, pão. Agora eu tô melhorando. Agora isso aqui é melhor. Olha só. Olha o tanto de... Tem que fazer. Eita. Não sei. Vamos embora, vamos embora for de ser prisão, galera. Olha, tá subindo os andares agora, pelo jeito. É, pelo jeito deve ser o último andar, né? Eita. Esse elevador tá... Eita. Que que é isso? Esse elevador é assim mesmo? Sei lá, será? Não sei. Meu Deus, peraí. Eu acho que ele me lança muito rápido. Não, vamos dar mais. Caraca, é difícil de controlar. Vamos dar mais um pouco. Que a caixa voa ou não? Aê! Aê! Foi! Boa, boa, boa. Caraca, o que aconteceu ali pra ele? Não sei também. Não sei. Não sei o que aconteceu, viu? Não quero nem saber. Não, acho que nem o Pocah quer. Vamos subir nesse negócio aqui. Ai, peraí. Boa, conseguimos, galera. Boa. Mais um checkpoint. Uuuuuh! Aê! Nossa! Agora ficou bom. Agora ficou bom não. Foi difícil, né? Agora ficou bom que agora é difícil. Aê! Titi-ti-ti-ti! Que negócio não sai da frente. Caraca! Mas esse é uma pessoa que precisa abandonar seu amigo. Pra retomar ele logo em seguida? Ahahahah! 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 Pra onde que eu fui? Pra onde foi? Nossa! O negócio não muito. O cara foi pra Tailândia. Oh, mas você viu que eu consegui passar aquela hora? Porque eu não vou conseguir ver a hora. Nossa! Ai! Esse negócio bate, galera. A morte não acerta. Uuuuuh! 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 Desisto! Vamos ver se esse beijo é bom. Eita! Que isso? Lembra que a gente tá com o peixinho. Fila com o peixinho bom. Tirou! Só que é isso? Bec, tá negócio ouvindo, querendo matar. Você tem que fugir, Mark, desse aspirador de pó gigante, moço. Vai! Aaaaaaai! Nossa! Você é capaz! Ali tem um espinho, galera. Então tem que ser bala. Vambora, vambora. Tem que ser rápido. Vamos lá. Você tem que fugir, então, do aspirador de pó, moço. Vamos lá. Vou lá, bala. Você é capaz? Você é capaz? Você é capaz? Sou capaz? E você é capaz? Ai, meu Deus. Me inspirou. Nossa. Ai, caramba. Você me rebateu ele. Eu rebati. Ah, tá me rebatero de novo. Negócio profissional pra me rebater. Ai, boa, boa. Ai, boa. Boa, mano. E agora, Mark? Ficou difícil, ficou difícil. O negócio não ia sumir, não? Por que ele sumiu e esse que tava aqui não sumiu? Galera, esse jogo tem umas coisas muito sem resposta, viu? Ah, não. Eu apertei pra pular, galera. Esperar o próximo. E aí, eu vou. Aê. Boa, 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 hein? Completamos? Não completamos? Completamos, sim. Completamos, sim, galera. Esse gato tá ali. Eu acho que é por causa que o veículo pulgarmos. Eu acho que o veículo pulgarmos, mas o que tá, galera. O veículo pulgaro foi culpa minha, não, viu? Foi quem criou o mapa. Mas, enfim, galera. Exatamente. Mas, ficamos ali, né, mano? Agora, ficamos aqui, galera. Chegamos ali na linha de chegada. Só falta cruzar essa madeira aqui. Mas, muito da hora esse jogo aqui, galera. Vai ser bastante rap. Então, se você gostou desse vídeo, vamos deixar seu bala no like, galera. Vamos se inscrever no canal, porque vai lançar um monte de vídeo da hora nessa semana, né, boi? Exatamente. Vai ser bem legal. Então, até isso, moço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera.